Vamos atender então o pedido da galera que pediu pra gente ir no Youtube cantar Trio Parada Dura Vamos dar um abraço pro pessoal da dupla Rony e Marcela aí que dão aquele apoio pra gente e incentivam sempre a gente a arrumar os vídeos Simbora, vamos cantar uma canção chamada Último Adeus Simbora Marninho Essa é a última vez que lhe beijou Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria um beijo Que a imútil pedir Não precisa mais virar-me o rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando em seu coração eu morri Quando em seu coração eu morri Obrigado Vixe Essa música vai pro nosso amigo Paulo Moreira Que deixou um comentário na música que nós cantamos Dudu Ival e Davi, Morrendo de Amor Então vamos fazer outro sucesso, né, Paulo Henrique? Dudu Ival e Davi Música que se chama... Vida pelo avesso Simbora sim Música que se chama... Agora é alto o dia E quem tem essa mania de amar Igual a mim Por maior que seja a queda O amor jamais se entrega Quando chega ao fim Não vou dizer Que a tua ausência não vai machucar Que não vou morrer ao pouco de beber Esse meu adeus não vai me derrubar Prefiro assim do que ter você aqui Nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amando o que não sou Querendo outro em meu lugar Muito obrigado, moça